Tânio Marques, reunião bastante proveitosa, vou falar de alguns projetos aqui, um que foi aprovado, da verba de 2 milhões, destinado à saúde. Pois é, Wilson, fica aqui um registro, a competência do nosso secretário de saúde, o Elias, e por outro lado, a presteza do nosso prefeito, Felipe, que preocupado, existe uma lista de cirurgias eletivas represada no município, e vem aí mais de 400 mil reais para isso, para cirurgias eletivas, mais 500 mil para custeio lá no nosso hospital São Vicente, já votamos aqui também a usina de oxigênio, mais de 1 milhões de reais para o hospital, a Câmara, aproveitar aqui para deixar também esse registro, lá atrás a gente votou 47 mil reais, metade desses 47 mil reais, 23 mil reais e 500, ajudando lá o hospital na construção da sala para a instalação do autocrave, ficava em mais de 30 mil reais, o prefeito inteirou com recurso próprio do município, então está lá, projeto em andamento para auxiliar aí também o hospital, ou seja, a administração envolvida e oferecendo aí na parte da saúde bastante recursos para a população carmelitana para que possa alentá-los, porque não resolve todos os problemas, a gente sabe que a demanda é grande, o município hoje tem por obrigação gastar 15% do orçamento, do nosso orçamento de saúde, e ele vem gastando em mais de, até agora, mais de 26% do orçamento em saúde para os carmelitanos. Outro projeto que vai ser discutido e provavelmente com certeza vai ser aprovado nas próximas reuniões é o 55% que trata do apoio ao produtor rural. É uma grande demanda, eu quando entrei nessa casa lá atrás e como disse aqui, para os meus colegas, nós temos que tratar aqui nessa casa principalmente políticas públicas, visando a melhoria de cada munícipe, e a gente vê a carência que o produtor rural estava tendo. Pagamos impostos como todo cidadão, como todo munícipe, e ele não via tanto retorno. Então hoje, graças a Deus, nós estamos podendo andar por umas estradas melhores, a gente vê o investimento na ordem e na casa de mais de 1 milhão e 800 em infraestrutura para as estradas rurais, ou seja, nunca se construiu estrada, e hoje o produtor rural está tendo esse investimento. Qual que era o problema? Era da porteira para dentro. O produtor, sem uma lei de amparo, sem uma lei que pudesse dar esse respaldo ao município, por conta do executivo e ao produtor, aí o que essa lei vem trazer é justamente isso, esse amparo. A gente tem grandes parceiros aqui, como o deputado Emidim Madeira, tem muitos recursos, muitos projetos de autoria do deputado, que poderiam chegar no município, mas se não tivesse amparo legal, fica inviabilizado. E agora com essa lei, a gente vai viabilizar isso. Então é uma maneira, o produtor rural abrindo as porteiras e deixando que o executivo adentre e possa dar as mãos e fazer com que a agricultura cresça, que a piscicultura cresça, que o produtor de leite tire mais leite, e isso traz renda e dignidade para a nossa população carmilitana. Obrigado. Obrigado.